Fala galera aqui quem fala vagabundo com mais um vídeo de Fortnite e bom mano o vídeo de hoje é uma partida esquadrão né E esse vídeo aqui de Fortnite e os próximos dois aí que virão foram gravados antes da atualização que teve do mapa lá Aquela atualização muito importante do jogo tá ligado então por isso que o mapa ainda é o antigo e nos próximos dois vídeos também serão o mapa antigo né Porque foram gravados antes ainda beleza mas é isso mano fica com a partida aí e falou Ok Conviem para o meu mundo Estou lagado Ok Ok, laguei, ok. Ah, não consegui, eu quero pegar minha M4, minha 12. Escudinho, escudinho, patch aqui. Vou dropar escudinho aqui pra ti. Aqui é o patch. Já vai. Eu quero pegar minha 12 aqui. Beleza. O loco. Valeu. Tem um rifle aí pra casa? Tem uma K. Tu vai querer uma K? Pera aí, deixa eu ver se é bom. Ah, M4. Nossa, tô vendo um escudo. Alguém quer uma K? Tem uma K aqui, sobrando. Alguém? Eu quero um. Beleza. Eita, tá, eu já tenho uma K. Eu tô querendo um rifle. Eu tô querendo um rifle. Eu tô querendo um rifle. Tá, vem aqui que eu te dou uma K, velho. Hã? Subi essa torre aqui. Ué. Hã. Tem escudinho aqui. O cara tá com muito medo, velho. Não, tinha alto som aqui, velho. Ah. Ah, não tem chão. Olha isso. Olha que trollagem. Que que... O lixo, a gente quebrou o chão. Ah, ali... Meu Deus, velho. Tu viu que eu até dropei um escudinho ali pra te enganar, velho. Ó, tá muito retardado, cara. Meu Deus. Ah, velho. O cara não foi buff. Não, deu pra ver de... Quando eu tava subindo a escada que não tava com o chão ali, velho. Meu Deus. Cara, ele trolou. Fortnite funny moments, tá ligado? Cara, eu tenho um escudinho aqui, Zé. Ó, pega aqui. O que é o escudinho, então? Alguém tem escudinho? Aqui! É, velho. É muito retardado. Eu tô fazendo de propósito, tá? Só pra te avisar. Tá, tá. O cara não... Caiu, velho. Meu. Tu... Tu é muito retardado, na moral. Deu pra ver de cima da escada ali. Eu já nem sei o que tá acontecendo. Vai tomar um cu também dessas porra. Eu acho merda. O White Tiger sempre faz o mesmo caminho, né, velho? Ele sempre vem pra cá. É. Que bom, né, velho? Eu acho que pegaram as caixas aqui, velho. O cara pega as caixas aqui. Ó, o cara pegou a minha M4 aí. TAMANHA! Não, nem fudendo que ele pegou a minha M4. Só de AK branca, velho. Tem uma M4 aqui, cara. Onde, onde, onde? Aqui, ali. Ah, M4 branca? Sim. Tu achou que ia ser uma azul, cara? Não, eu queria a M4 verde que os zoeiros roubam hoje. Ah, mano. Tem. Tem um baú ali. É meu. Esse baú é meu. Esse baú é meu, ninja. É, manda pros espertos, cara. Não desce pro place. Não é esperto. O que? Que porra é essa? Ganha lá. Ah, não. Ah, mano. É que lá de fumaça. Tá trolando, cara. Beleza, pet. Eu quero, eu quero pegar. Não sei onde tá, cara. Não consigo ver nada, mano. Ah, tá. Ah, eu caí. Tá trolando, velho. Eu tô aqui no meio ainda. Ah, mas comendo pra vocês. Ó, abriram já. Que porra é essa? Ah, beleza. Não, não, não. O pet tacou a granada e ficou no meu pé, velho. Eu me caguei todo, mano. Caramba. Sim, foi de propósito. Nossa, mano. Me caguei muito. Eu só vi ele... Eu só vi ela saindo correndo e eu... É agora. Só que a smoke ficou tão perfeita, mano. Tão perfeita que me bufou, velho. Meu, ficou tipo no caminhão no meu pé, tá ligado? Ficou muito perfeito, mano. Ficou muito perfeito. Ficou muito perfeito, velho. Gurizada, gurizada. E aí? Gurizada. E aí? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ele caiu na cidade, tá? Olha aqui, time. Fade aí. Não, cara. Não, cara. Não tem brigada. Opa. O pobre malha. O pobre malha, gurizada. O pobre malha. Ah, vai tomando. Puro velho. Tá. Não vejo mais ninguém se tiver alguém na cidade. E mata o pet, velho. Né? Achei M4 verde. Gpz. Pô, eu também achei. Era lá em cima do celeiro, velho. Cê acredita? Bobe malha invadiu a cidade que eles acham. Bobe malha invadiu a cidade. Ó quem na frente, quem na frente? Onde, 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 mano? Tô indo, tô indo. Caralho. Ah, um deles já me deu. Ah, meu Deus, me deu. Ah, mano. Ele tá trolando, zuleiro. Fala, tô mudando pra esse daí, né? Mano, acertei dois tiros num cara, atirei a esquerda Fete! Esquerda, aí mesmo Eu vi um mapa daí, acho que tá pelado Um, caiu? Mais um, os outros que tá vendo, os outros que tá vendo Vindo aonde? Matei um? Aqui Por onde? Embaixo O cara não tá aqui O cara tá de sniper, o cara tá de sniper, atirou em mim aqui O Eris, o Eris Ali Ah, papamãe Salvei, Pet, salvei, louco Paaa Não Ah, vai sobrar alguma coisa pra mim aí É, eu vi o cara que pegou ali, né? Nossa, o cara é muito zelotinho dos outros, velho Tá, tu quer sniper? Tira de sniper Não, não, cara, nada, pode ficar Ok Ah, preciso de bandagem Eu preciso de bandagem, quem é que tem bandagem? Tá aqui Cheio Cheio Opa, valeu Tá ligado Não, pode ficar Alguém quer bala de rifle? Não, eu tô com 72 Tá bom, por enquanto Quero slurp, slurp Slurp Escudinho Não, mano, não adianta, tu só fica com 50 igual Não, mas eu vou tomar 2 e ficar com 75 Não, então, ele vai ficar com 75 se eles dois slurp É Ah é, mano, tu tem que usar antes, né? O escudinho antes Foi o que ele falou É Não, tu usou o escudinho antes Sim, sim Aqui tem cara Foi o que eu fiz Vem cá Cara onde? Cara onde? Aqui em 210, 195 Ok Eu não vi Eu ouvi tiro, eu ouvi tiro Eu não vi nada também Nossa, tem Ô zero, tu quer mini escudo? Ah é, o problema Estão aqui, estão ali Onde, onde? Ali Estão tretando ali Calma, velho Pô Pera aí que eu mato Pera aí que eu vou lá matar, relaxa Só tinha 100, mate ele, vai morrer Ele vai morrer Ah, o cara caiu já Os caras tão pulando aqui, só pra avisar, tá? Não, deixa eu de ver Tá miado, velho Tão muito miado Opa, tem mais um aqui Ei O cara fugiu, mano O cara fugiu Matei Boa Pera aí, vem, vem Vem pra ali, né? Ok Invadi aí, invadi Ah, os dois tão aqui, os dois tão aqui Nossa, um tá morto Mata, mata, mata Ele vai matar Calma, velho Eu matei comigo Matei Calma, mano Tinha dois Tinha dois Olha isso aí, cara Relaxa, mano Relaxa Uh, cara no cara Foda-se Por que que tu fica dando pressão, mano? Já tirou em mim, cara Só não atirou mais, fica ativo Ô, gurizada, sem querer desmerecer vocês, mas tem um aqui comigo Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Pega o kit aí, Richard Tem um escudo aqui comigo, tem um escudo aqui comigo Tem um escudo aqui comigo Eu tenho dois mini escudo aqui Nossa, tem outro loot aqui, mano Skylightson Quem que tá aqui comigo Quem que é, meu? Skylight Pera, pera aí um cara por aqui Por aqui? Por aqui? Tu que tá recarregando, tu era? Sim, fui eu Esse cara roxa, pega Eu tava trocando tiro com o cara aqui, velho Achei Calma, calma Aqui em cima, aqui em cima, Pat Em cima do... do... do bagulho Calma, calma Aqui em cima do bagulho, onde? Aqui, aqui na minha frente, aqui na minha frente Aqui em cima? O que? Ah, aqui no ca... não, não É... Entra na minha frente, Pat Aprega mais Onde? Entra na minha frente Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Mano! Batei Uh, chupa! Enchou! Boa, boa De 12? De 12? Eu tenho Eu tenho Cara, vocês são muito sem carinho, Guri Alguém tem kit, hein Não, eu só tenho um Eu tenho eu mino... Já tem um mini escudo, ninguém precisa. Já tem um escudão aqui pra quem quiser, tá? Dá pro... dá pro Rich aí. Ah, eu laguei. Preciso me rilar. Dá pra dar pro... dá pra dar pro... Eu já tenho, já tenho, relax. Eu tô sendo devagar. Beleza. Cadê o escudão? Cadê o escudão? Escudão, tá aqui, ó. Ah, já tá. Tá, Rich aí, tu não quer munição de 12? Cadê o escudão? Eu acabei de usar. Ixi, eu de munição de 12, tu não vai querer? Vem aqui, pega. Vai, eu preciso, eu preciso de muito, eu tô com 6 balas. 10, 10. Cadê o Slurp, cara? Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Onde, velho? Tu não trofou? Eu tô sem bala, mano. Eu preciso de munição de 12. 12, só. Ó, tem cara lá. Tem cara lá em 330, lá. Calma, calma, calma. O vagabundo tá se relacionando. Não, já tô aqui, relax. Alguém precisa de bala de mais alguma coisa? Não. Eu também tô com material, mano. Ó, ó. Foda-se também, vamo. Eu tenho 83 balas de rifle aí. Tenho 300 aqui, eu tiro drops aqui. Ah, beleza. Tô atirando em nós. Vai, vai. Vai, vai por trás, vai por trás. Hã? Nossa, mano, tu quase trollou. Que que tá dando tiro na gente? Não sei, eu sei que eu subi aqui por trás. Vamo subir aqui a montanha. Tô tentando subir. É, os tiros tão vindo lá do fundo. Ó, aqui o cara. Aí, tem aqui. Não, eu matei. Nossa, te salvei, hein, peixe? Eu vou subir, eu matei. Uh! Sei lá, o cara abroto daí. Calaca, velho! Oh, oh, tem um drop bem aqui. Aqui é um cara de... What the f***? Tá morto. Boa. O cara tinha duas sniper, mano. Olha que cuzão do caralho. Fazer a base aqui, time. Se fechar aqui, o safe. Vamo destruir as armas. Mais sniper aqui embaixo pra quem quiser, tá? Eu já tô pegando uma aqui, ó. Fazer a base aqui, fazer a base aqui. Tá safe. Calma, calma. É, safe. Vai daqui, quer ver? Pô, tem 700 madeira aqui embaixo pra quem quiser, tá? Ah, eu tô querendo. Aí, tem lá. Ué. Nossa! Ah, mano, que f***. Boa. Opa! Tem mais cara? Já matei ele, já matei ele, ele morreu. É isto mesmo? Não, GG. GG. Fechou aqui. Ah, os itens dele ficam aí embaixo. Olha essas... Pera aí. Pô, ninguém tem slump, mad kit, alguma coisa? Sei lá. Alguém tem que pegar escudinho? Alguém tem que pegar escudinho. Não, olha lá. Lá em Dust the Pot. Dust the Pot. Tô chegando, peraí, peraí, peraí. Lá de baixo. Relaxa, mano. Eu não vou morrer. Tão lá em Dust the Pot. Tô chegando. Mas eles... Oh, eles vão ter que rushar. Nem atira, pet. Tira, cara. Não, eles não me viram. Nem te preocupa. Oh, eu tô com 999 de tudo, velho. Oi, eu tô aceitando um pouquinho de material. Se quiser. Não, toma, 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 toma. O que você quer? Eu fiquei sempre com você. Você quer do quê? Metal, metal, metal. Me dá metal aí. Aí eu aceito. Tá um pouco ali. Ali pra você. Onde, onde? Cadê os caras, velho? Tá lá, toma, toma, toma. Ah, beleza. Hum, aí sim. Nossa, acertei! Acertei! Boa. Acertou. Eles tão rushando. Tá, eles tão fundidos. Ah, como você não pegou isso? Nossa, teve um que passou muito do lado também. Só vai spawn na tira. Deixa eles apavorados. Calma aí, gente. Vai tomar. Ali, ó. Ele entrou ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo, ó. Sim. Não chega. Não chega. Ah. São quatro ali? Acho que sim. Nossa, só tira, só tira. Nossa. Eu bidei todo mundo lá. Tem drop bem aqui, mano. Ah, mano. Como que não pega essas malas? Só spawn. Não é gente. Sim. Eu vou subir mais um, Pat. Ei, rapaz. Foi, não foi. Foi. Boa. Boa, já era. Só tem mais um. Vai, vai. Só spawn na tira lá. Aí eu caí. Beleza. Até caiu muito de granada. Todo mundo morreu, velho. Os caras estavam muito afavorados. Caralho. Coitado. leftos... ... Floarring. Fe inherit Friend. illah. Amém.